93 quartos. 9 não é menor. Portanto, com 9, 4 multiplicado por qual número é mais próximo de 9? Mas não maior. 4 3 é maior. 4 2 é 8, certo? 8 não é maior. 9 a 8 é 1. Próximo 13, 4 por 4 é maior que ulti por 3 é 12, certo? 13 de dezembro é 1. Próximo que não é número. Portanto, complete sempre complete com 0 aqui. 0, 1, 0, 4 asterisco 3 é maior que 4 2 é 8, 10 menos 8 é 2. Complete sempre com 0 ponto aqui, certo? 0 ponto aqui. 24 5, 2 0, 2 0, 2 0, 0. Portanto, terminar 93 quartos é terminar. 0, 2 0, 2 0, 3 0, 0. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto